Gente, ó, nós estamos gravando exatamente o off aqui, né, Charles? Mostra lá, a câmera do Charles pro canal dele tá gravando também, mostra lá. Olha aí, estamos gravando aqui, né? Mostra aí, pessoal do meu canal, olha aí, o cara tá gravando aqui pra ele também. Quero agradecer a presença do Richard Hansmulchen. Não? É o Charles, do canal Brasil Selvagem. E do Tiringa, que a gente veio aqui. Vocês estão dando uma aula. Que merda, hein? Vocês estão dando uma aula pra esses imbencius, mostra esses imbencius aí. Sabe que o pessoal aqui não quer aprender, fica fazendo pergunta imbencius, entendeu? Nem o Tiringa gostou, nem eu gostei, porque o pessoal fica me zoando também, a gente não gosta, né, Tiringa? Não, porque eu não gosto de idiota, não. Como? Não, porque eu não gosto de idiota, não. É, tá bom. Tomei não, vá comer nanana. É, e obrigado, viu Charles, quer falar alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só isso. Valeu, galera, muito obrigado. A gente aqui participando da escolinha do Bananinha. É, deixa um like aí, gente. Já ri muito aí com vocês. Sério? Bom, obrigado. Eu fiquei muito feliz, porque assim, eu sou fã do canal do Charles. E do Tiringa. E aí o Charles, quando eu liguei pra ele, ele foi imediato, ele falou, não, tamo junto, tamo aí. E eu também gosto de gravar, eu também gosto de assistir vocês aí, eu sou fã de vocês. Ele disse que sempre assistiu mais na Praça Nossa, no Comando Maluto do Bésio Carreiro. E agora é o meu canal, né? Isso mesmo. Pô, valeu, Charles. Legal. E você é sensacional. Querido, eu lembro muito do meu avô lá de Santa Bárbara. Você lembra muito, viu? Meu avô é da Márcia, assim que nem você. E, gente, é muito legal o canal deles. Deixa o like. Deixa o like do meu canal também. E posso falar uma coisa pra você, Charles? Você que entende de animal, né? Eu acho que uma coisa você não sabe, a diferença do leão para o viado. Sabe o viado? Viado. Animal. Você não sabe a diferença do leão para o viado. Você sabe? Não. Não sabe? Não. Sabe, Ritiringa? E nem quero saber. É sério, é sério. É sério. É sério. É o seguinte, pessoal. Não mexam com o leão. É sério. Não mexam com o leão. Leão é um animal feroz. A diferença é essa. O limão, o limão, o limão. O leão. O leão é um animal muito feroz. Não deixa você jamais se aproximar dele. Jamais abraçar ele. Já o viado é mais tranquilo. Deixa abraçar e botar a mão no outro. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal. O seu like é a minha motivação para fazer mais vídeos aqui para o canal. Oferecimento, buffet festa na vila. O melhor buffet de São Paulo. Venha fazer sua festa aqui, criançada. Venham. Tchau. Tchau. Tchau.